Amigos do Automais, hoje é dia de avaliação e olha, o João sabe que eu gosto muito, né? Eu sou picapeiro, fui picapeiro durante muitos anos, hoje por causa dos filhos e tal, acabei migrando para o SUV, mas eu sou picapeiro raiz, né João? Você gosta de picape SUV, que são dois segmentos que muita gente olha com o olho torto e olhava com o olho torto também para a L200 Triton, mas agora o picape bonito, hein? Mudou, né? Mudou e mudou muito, tanto que a Mitsubishi manteve a Triton em linha, que tinha aquele visual polêmico, com a grade meio, parecendo uns dentes meio torto, um negócio esquisito, e aí manteve em linha com a L200 Triton. Então, agora veio L200 Triton Sport, e esse aqui o nome é comprido, Mitsubishi L200 Triton Sport HPE S. Faz um minuto para falar o nome do carro, mas tem tanto nome, tanta letra, tanta coisa, porque ela também tem cheia de muita coisa. Mas vamos falar de visual, porque, minha opinião sincera, ela é a picape média mais bonita à venda no Brasil, depois vem a Frontier Nova, porque essa frente ficou robustona, quadrada, bem... É, na verdade, a Mitsubishi sempre foi, teve muita tradição, né? É robusto, mas em matéria de beleza, passou um tempo que estava meio complicado o negócio, e eu acho que eles conseguiram se recolocar, né? Eu acho que eles se redimiram muito bem em questão de design, principalmente por conta dessa nova linguagem visual que tem a grade, esse elemento cromado quase formando um X para dar evidência aqui para a grade frontal, e o farol dividido que virou moda, né? A parte de cima com o LED Junior, o farol principal, aqui embaixo a seta, e o farol alto. Isso aqui tem todo Mitsubishi agora, virou moda, tem cara de Mitsubishi, não tem aquele jeitão estranho, e ainda tem até lavadorzinho de farol. Esse aqui é um negócio chique que o carro tem. Nenhum alto picape tem isso. E na parte traseira, João? Vamos dar uma olhada aqui que mudou, que mudou bem também. Aqui atrás eu acho que era mais polêmico do que a frente antes da restilização, e a Mitsubishi mexeu bem, né? Ficou com uma lanternona grande, trocou o para-choque, e aí tem o festival de logotipo ali para formar esse nome enorme. Mas é, a traseira na verdade é assim, é a traseira de picape normal, eu acho que a frente convenceu bastante, e eu estou doido para andar, vamos andar. Vamos andar, mas antes eu preciso mostrar um detalhe muito legal, que a Frontier disse que foi a primeira a fazer isso, mas na verdade foi a Triton. Se você precisar entrar lá na caçamba, que não tem capota marítima de série, que é uma penalidade muito grave, pode usar aqui o para-choque de degrau. Vem aqui, sobe aqui, e pronto. Boa, irmão. Não dá para ficar aqui na caçamba. Então fica aí, fica aí, vamos sair para dar uma voltinha, vai, fica aí, fica aí, fica aí. Esse eu acho que era um teste que a gente devia ter feito você na caçamba para dar uma voltinha. Você sempre quer me enfiar nos lugares que são muito, no chiqueirinho do carro de sete lugares, na caçamba da caminhonete, daqui a pouco a gente vai pegar a Fiorino e vai querer levar ela lá no baú. Mas o pico que a gente tem aqui com 311.990 reais enquanto a gente está gravando o vídeo, porque pode ser que o preço aumente, né? O carro aumenta de preço a cada semana. É, do jeito que as coisas estão ultimamente, não é de se surpreender. Exato. Tanto que antigamente virava notícia você falar, tal caminhonete passou dos 300 mil, tem uma versão acima de 300 mil. Hoje não tem nenhuma caminhonete média que não tem uma versão acima de 300 mil. A gente já chegou naquele patamar que era, assim, inalcançável para uma marca não de luxo e agora virou rotina para as picapes médias. Tem pegada, né? Barulhão do motor diesel aparece bastante. Agora, vou te falar, de interior eu achei o acabamento muito bom. Sim, e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu andei na Triton a primeira vez, porque eu ainda não tinha dirigido ela. E, conforme eu fui olhando, é tudo plástico, normal, só que embaixo tem uma faixinha de couro. Mas nessa categoria, as outras picapes têm um acabamento bem mais simples. E aqui eu estou vendo guardadas as devidas proporções, é claro. O valor que é pago dos 300 mil reais investidos aqui num acabamento um pouquinho mais sofisticado, ela passa, é o legal que ela passa uma sensação de luxo que as outras não passam. A Hilux é bem mais simples, a Ranger já está mais antiguinha, a S10 tem um acabamento bem mais simples, mesmo com a faixinha de couro aqui. E aqui na Triton não, você tem uma sensação de mais luxo, tem um volante com um couro muito gostoso. Muito bom, não, eu vou falar, e matéria de design, ela está com uma leitura mais moderna. Acho que o único ponto que não está tão moderno no visual é essa central multimídia, que tem uma cara de coisa que colocou ali na concessionária depois que comprou o carro, né? É porque hoje em dia já estão explorando as telas maiores, né, e a tela pequenininha assim realmente não dá aquela agregada, né? É, tela pequena com uma borda grande, a cabidinha até funciona bem. Como toda picape, né, não tem jeito, você sente bastante o piso, é normal, né, ainda mais em São Paulo esburacado do jeito que está, mas... Essa pula bem, né? Essa pula bem. Eu lembro daquele especial de picapes que a gente fez, que a gente testou todas menos a Triton, porque a Mitsubishi ainda não tinha frota de imprensa na época, e que a gente sentiu muito que a Ranger era aquela mais equilibrada, que pulava um pouco mais em tanto, a Amarok parecia um carro normal, que pulava zero, e aí você tinha a Hilux que pulava um pouco mais, a Frontier que pulava bastante, essa aqui também, ela tem essa sensação de ser uma caminhonete que balança muito, chacoalha muito, e eu sinto na cidade que esse chacoalhar dela faz você ter que ficar corrigindo o volante a todo momento. Ela não fica tão em linha reta, assim, de uma maneira mais equilibrada. Mas essa é uma proposta que todas as picapes têm isso, né? De você andar, você tem essa sensação mais acentuada. Isso acaba refletindo na sensação de robustez, que ela tem uma sensação... Isso também é outro sentimento que ela passa, que é muito robusta. Em relação aos concorrentes de preço? Bom, os concorrentes estão todos nessa faixa de 300 mil, considerando as versões topo de linha. O que a Triton tem de diferencial, que é muito importante, são dois, basicamente. Questão de itens de série, ela tem muita coisa de tecnologia. Tem frenagem autônoma de emergência, tem alerta de ponto cego, tem sistema de manutenção em faixa, tem alerta de tráfego cruzado, que foi outra coisa que a Frontier falou que foi a primeira da categoria, e não foi que foi a Triton. Então, ela tem bastante tecnologia. E uma coisa que só ela tem, só e somente, é tração 4x4, que você pode usar na cidade. Porque a maioria das trações 4x4, você não pode andar com velocidade alta, com ela acionada. Porque, enfim, dá um monte de BO, vai ser muito longo pra gente explicar aqui agora. Tanto que as marcas sempre recomendam, use a tração 4x4 só no off-road e não abusa da velocidade. Ela tem um sistema que você pode ligar. Então, por exemplo, tá na Marginal Pinheiros, o negócio alaga, fica feia coisa, liga. Ali, a tração 4x4 pra cidade, ou até mesmo quando você precisa de um pouco mais de aderência. Dá pra fazer isso com a Triton. E é um diferencial muito grande que ela tem em relação à concorrência. Bom, aí vou te falar as diquinhas, né? Eu, por exemplo, se fosse pra eu usar esse carro no dia a dia, eu colocaria um pneu 100% asfalto, que ia dar uma bela melhorada nessa pulação. Sim, já ia melhorar bem. Porque esse pneu é de uso misto, né? Exatamente. Aí o pneu de uso misto, você não anda nem confortável, nem na terra, nem no asfalto. É o pneu que tá ali pra todas as situações, mas ele é meio ganso, né? Não faz um direito nem o outro. Exatamente, é isso aí. Então, pra você, que o teu uso numa caminhonete dessa é 99% no tempo do asfalto, coloca um pneu 100% asfalto, que muda muito o carro, melhora bastante. Dica de ouro do Marcelo. E essa é uma situação que tá sendo cada vez mais corriqueira com essas picapes médias. As pessoas estão comprando porque gostam do tamanhão, porque isso te parece uma jamanta de tão grande, gostam dessa sensação robusta, posição de dirigir alta. E o fato de que agora essas picapes médias, elas estão entregando o luxo que você teria num sedã grande, em algum carro de marca premium. Tecnologia, acabamento não chega lá, mas é um acabamento, no caso desse aqui, bom. Então... Mas me surpreendeu o acabamento, viu? Eu não esperava tanto, não. Porque geralmente nessa categoria é bem mais inferior, né? E normalmente as picapes têm, né? Tem que... A robustez é interna também, até pro uso. Mas eu realmente achei muito bom o acabamento. É o que tá acontecendo com as picapes agora. Elas têm que pegar o público que... Não só o público de picape, mas o cara que tinha, sei lá, um BMW Série 3 antes, tinha um Mercedes Cláss CC. Vai perder um pouco de luxo, mas ainda assim tem que ter um pouco. Pra justificar os 311.990 que conta essa picape, todas acima dos 300 mil. É, pra manobrar não é... Caminhonete é caminhonete, né? Sempre difícil pra fazer manobra, porque o ângulo de esterçamento não é muita coisa. O carro é grande pra caramba, 5 metros e 30 de comprimento. Mas ela tem direção hidráulica, que nem parece, né? Parece uma direção um pouco mais leve do que a gente viu nas outras que tem hidráulica. Verdade. Não chega a ser aquela leveza, aquela pluma da elétrica, da Ranger e da S10. Mas, por exemplo, a Frontier tem uma direção hidráulica que é muito lenta e pesada. E da Triton é um pouquinho mais pesadinha. É, mas acho que até combina com essa sensação robusta e parruda que ela passa. É, verdade. Bom, e aí? Quer dirigir? Minha vez de dar uma voltinha. Triton. Quase chegamos no lugar pra trocar, do tanto que eu demorei pra falar o nome do carro. O brasileiro tem mania com o número, né, Marcelão? Categoria, todas as picapes com 200 cavalos. Essa não tem. Não tem, tem 190, né? 190, 10 pacotazinhos a menos, o torque de 43,9, é um pouco abaixo da média da categoria, mesmo ela tendo um motor grande, que é um motor 2.4, 4 cilindros turbo. Mas, pra ira do pessoal que adora falar só de número e não falar de sensação, não parece mais fraca que as outras. Não sente tanta falta de potência, como, por exemplo, na Frontier, que você sente a falta dos cavalos aqui, eu não sinto. Então, você pisa lá. É, no uso urbano, eu acho que a diferença aparece menos, né? Mas 10 cavalos são 10 cavalos, né? São 10 cavalos, exato. Na estrada, não senti muita diferença, enquanto eu dirigi a Triton, ela responde muito bem. Só achei que o câmbio tem uma certa demora pra responder. E esse câmbio é novo, a Mitsubishi mudou. Era um câmbio automático de 5 marchas e agora, com a reestilização, passou com um automático de 6. Eu acho que ela é uma picape, ela mantém o que ela se propõe, né? Tem tradição, tem nome, não é? Ah, não tem nenhum item isolado que fala, nossa, que grande diferença, mas o conjunto inteiro é harmônico, né? Funciona muito bem. E acho que atende muito bem ao que o público de picape está buscando, que é robustez, em visual chamativo pra caramba, ainda mais esse azul que eu achei super bonito. E quando chega nessa faixa dos 300 mil reais, são itens de tecnologia e conforto que antigamente você vinha em sedãs de luxo, subs de luxo e tudo mais, e agora já está chegando em uma picape média que nunca foi pensada pra isso, sempre foi pensada pra trabalho, pra rodez e robustez. E agora também entrega um pouquinho de luxo. E também, o que você falou no começo do vídeo, o legado da Mitsubishi e o legado de competição, né? Que nem a manopla que pra troca de marcha fixa na coluna, botou pra ligar do lado esquerdo. Com certeza. Tem tradição, tem modernidade e tem robustez. E tem um nome grande pra caramba! Bom, João, vou te falar, me surpreendeu positivamente, eu acho que de design o carro deu uma bela evoluída. Gostei do acabamento interno. É o que a gente falou na matéria, o conjunto todo, você não tem item nenhum que nem destoa, nem... Nem pro lado positivo, nem pro negativo. Mas o conjunto todo é harmônico e funciona muito bem, né? Marcelo, esse carro, posso te dizer que acho que foi a maior surpresa que eu tive esse ano, porque eu não esperava que a Triton fosse tão boa quanto de fato é, porque ela não é uma das picapes médias mais vendidas. Mas depois de conviver com ela um tempo, eu percebi exatamente o que você falou, o conjunto dela é muito competente, é muito robusta, entrega luxo, entrega uma certa dose de conforto. Ela pula mais do que devia, tem um nome mais longo do que precisava, mas é muito bonita. Eu não sou muito fã de picape média, mas essa aqui tá entre as minhas favoritas agora. Curti, curti bastante. E você, se gostou do que viu, gostou da L200, então aproveita e deixa o seu comentário. E olha, se ainda não tá seguindo a gente, ativa as notificações, começa a seguir e fique sempre muito bem informado aqui junto com o Tomás, certo, João? Exatamente. E conta pra gente qual a sua picape média preferida, a Triton ou outra, conta lá nos comentários. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e tem a avaliação completa da Triton lá. Até a próxima! Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri